Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada. Hoje em dia no Brasil não temos mais nenhuma segurança para sair na rua. Infelizmente isso nos faz passar muito medo. É muito triste, não esperamos o que pode acontecer. Infelizmente nem mesmo dentro de casa temos mais segurança nos dias de hoje. Luto a Deus. Ele acaba de partir. Não resistiu. Um caso muito triste aconteceu esses dias aqui no Brasil. Um famoso perdeu sua vida após um homem invadir a sua residência. Ele estaria com a esposa e seu filho. Este homem chegou falando que era um assalto. Em seguida, mesmo sem ninguém ter reagido, o assaltante acabou ceifando a vida do famoso, de 56 anos de idade. A esposa e o filho foram atingidos, mas felizmente passam bem. Segundo informações, na hora do assalto, eles estavam na sala assistindo uma partida de futebol. O bandido, após cefar a vida dele, fugiu sem levar nada. Trate-se do comunicador radialista Antônio Beckhauser. Atualmente ele trabalhava na rádio difusora de Ubiratã, no Paraná, onde ficou por mais de 25 anos. Nossas condolências a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz. Antônio Beckhauser.